Música Papai me presta o carro, vou ver minha namorada Não se preocupe que eu chego cedo em casa Olha são cinco da manhã e ainda estou aqui Chama aí E papai nem vi Vou em garrafamento é cachaça pra todo lado, me desculpe eu só lamento Papai nem vi Vou em garrafamento é cachaça pra todo lado, me desculpe eu só lamento Papai nem vi Vou em garrafamento é cachaça pra todo lado, me desculpe eu só lamento Papai nem vi Vou em garrafamento é cachaça pra todo lado, me desculpe eu só lamento Estourou Papai me presta o carro, vou ver minha namorada Não se preocupe que eu chego cedo em casa Papai me presta o carro, vou ver minha namorada Não se preocupe que eu chego cedo em casa Olha são cinco da manhã e ainda estou aqui Chama Papai nem vi Vou em garrafamento é cachaça pra todo lado, me desculpe eu só lamento Papai nem vi Vou em garrafamento é cachaça pra todo lado, me desculpe eu só lamento Papai nem vi Vou em garrafamento é cachaça pra todo lado, me desculpe eu só lamento Papai nem vi Vou em garrafamento é cachaça pra todo lado, me desculpe eu só lamento Estourou E a diferença, seu Carlinhos cantou Chamei a nova em repra e pro particular E ela deu risada e disse só se for agora E dentro do carro foi onde tudo aconteceu Era tapar na bunda, ela dizia você é meu Chamei a novinha pra ir pro particular E ela deu risada e disse só se for agora E dentro do carro foi onde tudo aconteceu Era tapar na bunda, ela dizia E ela tá maluca, muito chapada, bem safadinha Toda oriçada, danada, danada E ela tá maluca, muito safada, bem safadinha Toda oriçada, danada, danada E ela tá maluca, muito safada, bem safadinha Toda oriçada, danada, danada E ela tá maluca, muito safada E essa paginha toda oriçada, danada, danada E é diferente dos iguais Chamei a novinha pra ir pro particular E ela deu risada e disse só se for agora E dentro do carro foi onde tudo aconteceu Era tapar na bunda, ela dizia você é meu Chamei a novinha pra ir pro particular E ela deu risada e disse só se for agora E dentro do carro foi onde tudo aconteceu Era tapar na bunda, ela dizia E ela tá maluca, muito safada, bem safadinha Toda oriçada, danada, danada Ela tá maluca, muito safada, bem safadinha Toda oriçada, danada, danada Ela tá maluca, muito safada, bem safadinha Toda oriçada, danada, danada Ela tá maluca, muito safada, bem safadinha Toda oriçada, danada, danada Ela tá maluca, muito safada, bem safada, bem safadinha E essa é pra falar, jabô Pau, meu filho Fui amar quem não devia E agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando Sem ter com quem dormir Mando mensagens, amigo Não atende, não responde Será que é só de raro Ou está com outro homem Eu tô mal, tô mal Será que ela vai voltar Eu tô mal, tô mal Cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Eu tô mal, tô mal Será que ela vai voltar Eu tô mal, tô mal Cachaça vai me matar Eu tô mal, tô mal Será que ela vai voltar Eu tô mal, tô mal Cachaça vai me matar Fui amar quem não devia E agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando Sem ter com quem dormir Mando mensagens, amigo Mando mensagens, amigo Não atende, não responde Será que é só de raro Ou está com outro homem Eu tô mal, tô mal Será que ela vai voltar Eu tô mal, tô mal Cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Eu tô mal, tô mal Será que ela vai voltar Eu tô mal, tô mal Cachaça vai me matar Eu tô mal, tô mal Será que ela vai voltar Eu tô mal, tô mal Cachaça vai me matar É pra falar de amor E hoje é sexta-feira Dia de torra Salário da bicuda Rapariga fuma, cigarro ao contrário Vê se a muda é muda mesmo Machiga a abelha com mel Manda foto pra espelado Por três do motel E hoje é sexta-feira Dia de torra Salário da bicuda Rapariga fuma, cigarro ao contrário Vê se a muda é muda mesmo Machiga a abelha com mel Manda foto pra espelado Por três do motel Sextou, sextou, sextou Eu sei E já que tu sextou Tu vai sentar é outra vez Sextou, sextou, sextou Eu sei E já que sextou Tu vai sentar é outra vez Sextou, sextou, sextou Eu sei E já que sextou Tu vai sentar é outra vez Sextou, sextou, sextou Eu sei E já que sextou Tu vai sentar é outra vez E hoje é sexta-feira Dia de torra Salário da bicuda Rapariga fuma, cigarro ao contrário Vê se a muda é muda mesmo Machiga a abelha com mel Manda foto pra espelado Por três do motel E hoje é sexta-feira Dia de torra Salário da bicuda Rapariga fuma, cigarro ao contrário Vê se a muda é muda mesmo Machiga a abelha com mel Manda foto pra espelado Por três do motel Sextou, sextou, sextou Eu sei E já que sextou Tu vai sentar é outra vez Sextou, sextou, sextou Eu sei E já que sextou Tu vai sentar é outra vez Sextou, sextou, sextou Eu sei E já que sextou Tu vai sentar é outra vez Sextou, sextou, sextou Eu sei E já que sextou Tu vai sentar é outra vez E é pra falar de amor Seca a luz cantando na pegada diferente Estúdio LG gravando tudo ao vivo O sentimento é esse Que faz até o homem chorar Me deixa a noite sem dormir Tá me fazendo embriagar E abandono tudo Esquecer do mundo Viver na porta de um bar Bebendo até não lembrar E abandono tudo Esquecer do mundo Viver na porta de um bar Bebendo até não lembrar E arranca essa dor do meu peito Se não eu vou me embriagar Pra esquecer do que um dia Não sabe o que é amar E abandono tudo Esquecer do mundo Viver na porta de um bar Bebendo até não lembrar E abandono tudo Que sentimento é esse Que faz até o homem chorar Me deixa a noite sem dormir Da me fazendo embriagar E abandono tudo Esquecer do mundo Esquecer do mundo Viver na porta de um bar Bebendo até não lembrar Bebendo até não lembrar E arranca essa dor do meu peito Se não eu vou me embriagar Pra esquecer do que um dia Não sabe o que é amar E abandono tudo Esquecer do mundo Esquecer do mundo Viver na porta de um bar Bebendo até não lembrar E abandono tudo Hoje eu vou pro quiseiro Se a mulher não deixar Eu vou cair no desmateiro Hoje eu vou pro quiseiro Hoje eu vou pro quiseiro Se a mulher não deixar Eu vou cair no desmateiro Já comprei as bebidas Já chamei as meninas A festa vai rolar Lá na casa das primas Já comprei as bebidas Chamei as meninas E a festa vai rolar Lá na casa das primas Lá na casa das primas É tipo o American Pie E cê tá cê tá cê que a outra Tá pedindo mais Cê tá cê tá cê que a outra Tá pedindo mais Cê tá cê tá cê que a outra Tá pedindo mais E é diferente dos iguais Hoje eu vou pro piseiro, hoje eu vou pro piseiro Se a mulher não deixar eu vou cair no desmadeiro Hoje eu vou pro piseiro, hoje eu vou pro piseiro Se a mulher não deixar eu vou cair no desmadeiro Já comprei as bebidas, já chamei as meninas A festa vai rolar lá na casa das primas Já comprei as bebidas, chamei as meninas E a festa vai rolar lá na casa das primas Lá na casa das primas, é tipo o American By E senta, senta, senta a outra tá pedindo mais Senta, senta, senta a outra tá pedindo mais Senta, 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 a outra tá pedindo mais Eu digo vai, 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 você vai me pagar Todas essas noites que você me fez chorar Cansei de ser um trouxa e aprendi a maltratar também Eu vi você ficando com outro cara e eu beijei outra Beijei a boca dela como antes, eu beijei sua boca Pensou em ostentação, ajo por maldade, só feriu meu coração E eu que vivia nessa sua ilusão, vou dessa vez não ter perdão, não Eu digo vai, 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 você vai me pagar Todas essas noites que você me fez chorar Cansei de ser um trouxa e aprendi a maltratar também Mas eu digo vai, 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 você vai me pagar Todas essas noites que você me fez chorar Cansei de ser um trouxa e aprendi a maltratar também Eu vi você ficando com outro cara e eu beijei outra Beijei a boca dela como antes, eu beijei sua boca Pensou em ostentação, ajo por maldade, só feriu meu coração E eu que vivia nessa sua ilusão, vou dessa vez não ter perdão, não Eu digo vai, 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 você vai me pagar Todas essas noites que você me fez chorar Cansei de ser um trouxa e aprendi a maltratar também Mas eu digo vai, 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 você vai me pagar Todas essas noites que você me fez chorar Cansei de ser um trouxa e aprendi a maltratar também E é diferente dos iguais É diferente dos iguais Eu sempre te avisava, olha aí o que aconteceu Vai procurar outro gosto porque a mim você perdeu Falando sério, cês roubavam da situação Sua menina, você não tem coração Agora eu tô solto na vibe Putaria é o meu lema Formado na sacanagem Sou o rei do esquema E é só botada concentrada na xereca da malvada Tontomi não para Tontomi não para Tontomi não para Tontomi não para Eu sempre te avisava, olha aí o que aconteceu Vai procurar outro gosto porque a mim você perdeu Falando sério Falando sério, cês roubavam da situação E Tontomi não para Tontomi não para Só botada concentrada na xereca da malvada Tontomi não para E Tontomi não para E é diferente dos iguais Você caiu os cantores